VINGADORES E OS CAMPEÕES Uma minissérie, na verdade um crossover, dos Vingadores e dos Campeões Que era para ter saído em setembro ou outubro No vídeo passado, que eu gravei antes de saber que essa revista tinha sido lançada Eu tinha criticado bastante a Panini e essa crítica se mantém O lançamento super atrasado de Vingadores e os Campeões Acabou trazendo vários spoilers de um elemento básico que é a Vive Visão O arco de em três partes Vocês devem ter visto o vídeo, mas o arco em três partes Ele fecha as últimas histórias do Mark Waid Mas ele vai tratar justamente sobre as consequências dessa saga Do Mons Colliden Para a filha do Visão E, bem, sem essa saga ter sido publicada Foi um puta de um spoiler Para todos os leitores da mensal E foi uma sacanagem bem grande Felizmente, a revista foi lançada sem que ninguém soubesse Não saiu em checklist nenhum E ele foi para as bancas Não foi venda exclusiva E foi ao preço de R$ 22,90 Mantendo o padrão dos encadernados da Panini Sem aqueles preços absurdos Tipo da poderosa Thor Que até hoje, um dia, quem sabe, eu consigo comprar em algum sebo Alguma promoção da vida Mas não, foi num preço acessível Ou pelo menos num preço compatível com o que ela já vinha trazendo O único problema foi que veio tarde demais Ou talvez atrasado demais Bem, o que a gente tem aqui? É uma história do Mark Waid Ele vai juntar três edições de Vingadores e Campeões A edição 13 a 15 de Champions E a 672 a 674 de Avengers Num mini arco, num crossover chamado Mundo Escolhido O roteirista é o Mark Waid Para as duas edições Ele era o roteirista principal dos dois grupos E os desenhos Nos Campeões a gente tem o Humberto Ramos Com o Vitor Alasaba O Edgar Delgado E nos Vingadores Jesus Saiz faz a edição 672 e 674 E a 673 fica com o Javier Pina E o Paco Dias Com as cores da Rachel Rosenberg Ah, e nessa revista a gente tem aquelas edições do Legado Apresentando os personagens em três páginas Mas é só um adendo no encadernado Bem, a história vai começar com os dois grupos entrando num atrito Mais uma vez, os dois grupos não se batem muito Eles tem ideais um tanto quanto antagônicos E foi um dos principais motivos para os campeões serem criados Pela dissidente Kamalakan, o Homem-Aranha e o Nova E aí de repente um grande meteoro começa a cair na Terra E os Vingadores e os Campeões tem que se juntar Para tentar evitar que esse meteoro cause um desastre completo E acabe com a vida na Terra Tem algumas cenas muito bizarras de como eles foram parar Inclusive essa jogando teia para diminuir a velocidade Eu achei bem bizarro Bem, o meteoro cai na Terra, não destrói tudo Mas de dentro dele sai um minotauro gigante E os maiores prédios do planeta começam a vibrar E a gente descobre que tudo não passa de um plano do auto-evolucionário Para trazer a contra-Terra e colidir com a Terra Esse Mundos Colliden é um nome, pelo menos um nome nacional É o mesmo nome de uma saga Que estava juntando dois universos nas edições do Superboy Nos anos 90, nos meados dos anos 90, nas primeiras edições do Superboy Logo depois do personagem ter sido criado, ter ganhado uma mensal E aí ele me lembrava muito, antes de ler a história No entanto tem algumas cenas, como essa aqui atrás Que acredito que tenha sido uma capa Que tem algumas semelhanças com a saga Quando Mundos Colliden Mas no caso, o plano completamente bizarro do auto-evolucionário Mais uma experiência genética para mesclar Bem, quem não conhece o auto-evolucionário Ele é um personagem, um vilão Que brinca com a genética E acho que os maiores personagens que ele criou Um dos maiores personagens foi a vaca bova Que inclusive foi uma vaca antropomórfica Que cuidou da Wanda e tal Então ele gosta de evoluir Ou brincar com evolução e involução Até em determinado momento ele passou a viver na Contra-Terra Que é um planeta que vive na órbita oposta ao planeta Terra Algumas pessoas sabem que esse planeta existe Outras pessoas não sabem e até duvidam que ele exista Até porque a existência dele provoca um grande problema físico De existência do próprio universo Mas enfim, de uma forma ou de outra Tecnologicamente ele existe agora A nova experiência do auto-evolucionário Depois de se transformar em imortal É mesclar essas duas terras e ver o que sai Um grande tubo de ensaio Que os campeões e os vingadores têm que tentar evitar que isso ocorra Eu acho que essa história Ela na verdade foi bem fraquinha O grande desenvolvimento O grande elemento que a história trouxe Foi a transformação da visão Numa personagem Meio que uma história de Pinóquio Transformando o boneco de madeira Num ser humano de verdade O auto-evolucionário transformou a Vivi Numa menina de verdade Isso foi meio a contragosto da Vivi Trouxe vários problemas Que infelizmente não foram tão bem desenvolvidos Nessa história seria só uma apresentação Mas eu esperava ter um desenvolvimento muito maior Do que apenas as três edições finais Que o Mark Waid teve à frente Dos personagens Mas enfim, isso ficou pro vídeo passado No fim, esse encadernado Ele seria realmente mais interessante Se tivesse sido lançado no momento cronológico certo E que foi uma história Que já era uma história simples E agora, sabendo das consequências Já revertidas na mensal Transformou o encadernado Quase numa revista Um tanto quanto inútil Ela perdeu muito do impacto Que poderia trazer Se a gente tivesse lido no momento certo Foi meio que broxante Eu esperava Eu acabei criando expectativa Porque eu queria ler o encontro dos dois grupos Eu gosto dos autores Eu gosto dos campeões E, bem Como eu disse, foi Meio broxante Mas quem acompanha os dois personagens Os dois grupos Principalmente os campeões Que eu acho que é o que Sofreu mais com Consequências com essa saga Vale a pena comprar Até pra não ficar aquele buraco Na sua coleção Então, comentem Vocês leram o Vingadores e os Campeões? Sabem que esse encadernado foi lançado? Comentem aqui A gente conversa nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto No Facebook Compartilhem o vídeo E assinem o Arroba Presto Gaudio No Instagram Desde o início de fevereiro Eu estou fazendo Postagens diárias Sobre filmes, séries Algum evento Às vezes até quadrinho Que eu li Coisas que eu estou Lendo e participando E assistindo Faço comentários Dou uma nota qualquer lá Sobre quais foram as minhas impressões Sobre aquelas produções E é mais um ponto Mais um local Para a gente Para a gente conversar Normalmente A maioria Desses Dessas postagens Elas nem vão virar vídeo É só uma coisa Bem Bem rápida Para manter a interação Então É isso Espero que tenham gostado Do vídeo De tudo Comentem Assina Lá no Instagram Arroba Presto Gaudio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos